Música Acho que a gente vai fazer uma coisa só Música 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 E não puto me all Down, down, down Down, 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 down I got a feeling that I'm gonna go Down, down I got a feeling that I'm gonna go Down, down, down 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 I got a feeling that I'm gonna go Down, down, down Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.